Hoje, no The Voice Brasil. Times divididos em duplas. Só uma voz segue na equipe. Para os outros, uma esperança. Ah, já pegou! Pegou! E na disputa do Peguei, uma estratégia. Bloqueado! Ah, bloqueado! Que comecem as batalhas. Quando eu chego em casa, nada me consola. Você está sempre aflita. Lágrimas nos olhos de cortar cebola. Você é tão bonita. Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota a mesa. Eu como, eu como, eu como. Ai, eu como. Você... Não está entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero ir-me embora. Eu quero dar um fora. Eu quero que você venha comigo. Todo dia, todo dia. Eu quero que você venha comigo. Eu quero que você venha comigo. Todo dia, todo dia. Eu quero que você... Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento. Você tá tão curtida. Eu quero que você venha comigo. Eu quero que você venha comigo. O meu mundo correr perigo Eu quero ir embora Eu quero é dar o bora E quero que você venha comigo Todo dia, todo dia eu quero que você venha comigo Ai, 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 ai Todo dia eu quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo Ah, Aline e Bruna, time Isa. Obrigado, meninas. Telozinho, sua opinião. Rapaz, eu tô assistindo um prêmio aqui, compadre. Tô no camarote VIP. Muita personalidade, que coisa mais linda vocês. É gostoso quando vem a turma aqui pra se divertir e divertir a gente, cara. Vocês fizeram isso e foi muito gostoso ver vocês cantando. Cantar, a gente já sabe que vocês cantam muito. É legal a diferença do timbre de cada uma. E, cara, é impressionante. Impressionante. Aline, você tem uma potência na voz, que é... Você faz o que quer, né, com esse controle, você tira a onda. O microfone tá aqui e tá estourando tudo, né, de tão forte que é a voz. Realmente é impressionante essa força que você tem, o alcance nas notas. A gente fica aqui, rapaz, e aí, até onde que vai? Muito bonito mesmo. Ô, Bruna, aquela brincadeirinha de a voz do peito pro falsete agora no final. Você, acho que, planejou muito bem a sua apresentação vocalmente falando, né, e lógico, também, na performance, na interpretação toda. Gostei muito. Ela tem muita técnica vocal, né. Pois é, e conhece muito bem. A emissão, os zais são controlados, tem uma coisa quase foniátrica, assim, de estudo, de conhecer. São duas qualidades de voz completamente complementares, né. Uma vem mais com a garganta e a outra cheia de colocação. Lindo, né. Bom seu time, viu. Né, menino? Tá um problema isso. Foi muito legal, foi muito divertido de assistir, foi gostoso. E aí, comad, é com você, esse problema aí... E aí, Isa? Todo mundo. Quem venceu a batalha, Isa? Aline ou Bruna? Mas, já, olha, eu só tenho a agradecer a vocês duas, de verdade. Que oportunidade maravilhosa estar aqui, sentada, observando vocês duas brilharem em cima do palco. Vocês fizeram uma apresentação incrível, tá? Vocês duas estão aí juntas, né, porque além de muito diferente, eu acredito que a personalidade e a voz de vocês se encontram em vários lugares, né. Bruna, você é muito irreverente, sabe. Você manda muito bem no que você faz. Foi muito legal ver que você escutou o nosso papo e dosou essa sua sensualidade e a forma como você brinca com a passagem do peito pro falsete. Foi bonito ver isso no palco, sabe. Você realmente se dedicou a isso e fez muita diferença na apresentação. E tem a Aline. Que, af, que força da natureza, que expressão. E muito legal também ver que você prestou atenção na ideia que a gente trocou e soube dosar isso no palco. Porque você vai de zero a cem, muito fácil. Você chega lá no topo muito rápido. É importante você pensar nesse roteiro quando você tá no palco e você fez isso. Estou perdida, tá? Deixar claro aqui, não sei o que fazer. Tá mesmo, tá mesmo. Maravilhosas. Quem segue no time Isa? Bom, eu preciso fazer uma escolha. A gente tá aqui pra isso. Que artistas vocês são e que honra eu tenho de poder participar de um pouquinho disso. Ver vocês duas sorrindo de uma pra outra. Tá acabando comigo? Hoje, quem fica no time Isa é você... Bruna Black. Vem, Bruna! Bruna! Muito obrigada, muito obrigada. É muito gratificante estar num programa tão grandioso como esse. Gente, a Aline é essa potência. Eu me sinto muito, muito honrada de estar dividindo o palco com você. Sou sua fã. Obrigada, gente. Obrigada, Bruna. Bruna, obrigado. Parabéns. Parabéns. Aline, a partir de agora tá disponível, tá sem time. Aline, e o The Voice Brasil pra você? Conta mais. Ave Maria. Ai, gente, que... Meu Deus, eu não tenho palavras pra dizer, gente. Eu só tenho a agradecer, de verdade. Obrigada, obrigada, obrigada. Só tenho a agradecer mesmo. Aline, foi um prazer conhecer você. Obrigado. E a gente se encontra por aí. Parabéns. Essa é a Aline que se apresentou aqui no The Voice Brasil. Mais uma voz revelada pelo nosso programa. Teme isso. Aline. Faz um favor, Aline. Estou perdido por alguém. Não consigo ver. A gente não tem como te perder. Você sabe que eu te quero desde o dia que você chegou aqui. Eu queria mesmo. Sim. Mas continuo te querendo. E, na verdade, esse programa é que te quer. Merece, gente. Muito aplauso. Levante, 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 levante. Quem tá feliz, levanta a mão e dá um grito. Que é bom, sim. Ah, Jaião! Sim. Ah, Jaião! Isso! Boa noite a todos. Fase nova, segunda fase aqui do The Voice Brasil. Boa noite, Brown. Boa noite, Titi. Boa noite, Brasil. Boa noite, Michel Pelot. Boa noite, Titi. Vamos que vamos. Boa noite, Isa. Boa noite. Boa noite ao mestre Lulu. Boa noite, Thiago. Cada time tem três pegueis. E, nessa disputa, pode usar o botão de bloqueio até duas vezes nesta fase. Técnicos, divirtam-se. Vem aí a próxima batalha. Quem tá feliz, levanta muito, Almito! Rava, Tibi. Que prazer enorme voltarmos a falar. Eu vou batalhar com o Tibi, é um cara super talentoso e, além de talentoso, muito parceiro. Adorei a minha dupla, tem uma voz doce e é uma menina muito doce. Rava, esse tom está confortável pra você? Eu senti que tava mais confortável pra Tibi em algum momento do que pra você. Dá pra você cantar um tom mais acima, um tom que lhe conforte mais? Eu quero partilhar, eu quero partilhar. O Brown ajeitou umas coisas, né, de tom e tal, deu umas dicas ótimas. Ah, muito bem! Olha, tá vendo? A sua voz brilhou mais, né? E isso vai ajudar muito na hora que você é necessite de uma divisão. Rava e Tibi são dois tipos de extrema potência, mas de áreas diferentes. Agora, partilhar vai fazer com que esse contentamento e essa coesão se faça no palco. Ela cantava escondidinha, era bem tímida, veio aqui pra vencer a timidez. Rava! Ele era da banda Jams e tá aqui pra mostrar o trabalho solo dele pra vocês. Tibi! Rava e Tibi, que comecem a batalha. Se for preciso eu pego um barco rindo por seis meses como um peixe pra te ver Tão pra inventar uma grande o bastante E me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viaja toda força e num instante de saudade Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar Quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante E a cada hora que eu tô longe é um desperdício E eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor, me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor, me dê uma chance de viver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você E eu sem mulher Não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco E as juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode Resgatar sua fé no mundo Existe nós Também perdi meu rumo Até meu canto ficou mudo Desconfio que esse mundo Já não seja tudo aquilo Mas não importa A gente inventa a nossa vida E a vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Havaí Tibi! Eita! Lulu, sua opinião? Foi encantador Da parte de ambos Foi generoso Foi humano Como ambos transformaram aquilo Que essencialmente É uma batalha É um duelo Numa cumplicidade Ainda que incluísse O detalhe De que é uma disputa Porque isso é a verdade dos fatos Tibi você é muito musical Isso é evidente Você tem a musicalidade em você É a coisa que você destila Rava, você é encantadora Eu acho que o jeito que você personifica a canção Pra mim isso é tão importante Quando a pessoa veste a canção de dentro pra fora E faz ela existir Eu gostei muito de ver vocês dois se completando Foi lindo Brownzinho, um beijo Pela delicadeza que você trouxe com esse nome Isa, sua opinião? Foi encantador ver vocês dois, sabe? Tibi você tem um controle admirável assim De observar como você é dono mesmo da sua voz Como você conhece a sua voz E Rava, você pra mim é, sei lá, sabe? Meio força da natureza É Porque você tem uma calmaria muito bonita de assistir, sabe? Eu sei que tem expectativa, que tem anseio Tem vontade de saber o que vai acontecer Mas você Sabe o que você tá fazendo Parabéns Carlinhos Brown Ai, Thiago Sua decisão Quem venceu a batalha? Tibi ou Rava? Rava, você veio cantando Trem das Cores E engraçado, né? Que essas cores e esse trem Condiz muito com a sua intimidade Com a melodia Ou seja, você domina o seu trem Que flutua sob trilhos melódicos Com segurança E com o pé no chão Por mais que flutue Flutuar é ter, né? Segurança De quem sabe voar Seu canto é assim E você leva todo mundo com você Eu fico atônito Mas agradecido Por ter essa oportunidade De estar ao lado de dois grandes cantores assim E essa música veio pra desafiá-los Tibi tem um controle enorme Sua voz e sua melódica Ela traz musicalidades E isso é um adendo importante Para o que nós precisamos, né? Encontrar os ouvidos Porque é um grande hit E quando você coloca esse jeito E até desafia Porque eu vi momentos que você Esqueceu do ensaio Agora eu estou no palco Agora eu vou me desafiar Eu vou buscar o que o ao vivo pede, né? E você esganiçou ali um pouco E isso conota-se a dificuldade de um técnico Porque eu estou diante de duas grandes estrelas da música É, compadre Esse dueto, né? Não traz em nenhum sentido uma batalha Sobretudo nós, né? Que estamos sempre em busca da paz através do canto Estamos duetando Para que essas poesias cheguem aos corações, né? Em forma de de voz E que voz é essa? A voz interna de cada um E a voz do sentir de cada um Brown A gente sabe o que eles dois conseguem fazer juntos A gente sabe o que eles dois conseguem fazer solo também A gente já viu E agora a decisão é sua Quem continua no time Brown? Ihhh! Bom Eu tenho duas joias diante de mim E estou em dúvida Mas meu coração Minha escolha vai ser Tivi Tivi Tivi, parabéns Essa foi dura Parabéns Obrigado Obrigado, Brown Obrigado a todos vocês pelos comentários Eu amo música E mais do que isso Eu amo o poder da arte na vida das pessoas E eu acredito que essa é a missão Levar a música Levar a paz Levar a alegria nesse momento Partilhar esse meu dom com as pessoas Eu agradeço a toda a equipe do The Voice Agradeço a você, Brown Por me deixar continuar aqui Continuando a minha missão Eu queria agradecer também muito A essa parceira maravilhosa Que partilhou comigo lindamente essa música Obrigado, Rava Que linda que você é Valeu, Tivi Até a próxima fase Rava A gente conversou bastante Ah, já pegou Mas não deu nem tempo Ah, anunciado Ai, meu Deus do céu Meu Deus O que que tá escrito ali embaixo? Ah, é bloqueado Maravilhoso Boqueado Ô, Rava, a gente nem sofreu muito A gente não ia deixar você ir embora Pode falar isso Rava, pelo amor de Deus Olha, eu tô... Nossa, fiquei nervosa aqui agora Fui rápida Tu viu que eu fui rápida? Eu estava aqui pra falar Já escutei um... Bloqueio do Brasil Por que você a queria no time, Lulu? Por causa da... da veracidade Sim Não tem um teatro aí É verdade Tem uma história própria É você Não é uma pessoa inventando... É... Eu gostaria de ser... Não, ela... É a essência do que ela é Goste ou não goste É... Eu gosto desse tipo de atitude Eu só queria te pedir em nome disso Desse passo que você deu Em direção à vontade que você tem De se apresentar como cantora Levar um pouquinho mais o público em consideração Um pouquinho mais É, Rava Claro que em nada diminui a sua intenção original Seu norte, sua bússola Você é quem você é Sim Parabéns por isso Bem-vinda ao The Voice Brasil mais uma vez Obrigada Obrigada Pode falar, Rafa Pode falar Não, eu tô muda porque eu tô nervosa, gente Você tem toda razão, inclusive Eu não... assim, eu levo muito em conta O problema é o nervosismo Toma o corpo, né? Mas, obrigada Mala de Deus Rafa, então o Lulu foi bloqueado, ele queria muito você Isa, tá em ótimas mãos, vai ser muito importante pra você Você tava falando da sua timidez, de como é difícil pra você às vezes subir no palco e cantar pra pessoas Isso que o Lulu falou, ele captou, provavelmente Mas agora com a Isa Vish! Vish! O certo mesmo era você ficar nesse programa É isso Sabe, Rafa, porque você veio pra cantar, sabe? Você veio pra fazer aquilo que você sabe fazer E a gente sentiu isso, pela sua verdade, pela sua personalidade e pela sua voz incrível Bem-vinda ao Team Giza Obrigada Muito feliz Parabéns, Rafa! Ela é de poucas palavras Mas canta a mão Mas canta a mão A Rafa não pode ir embora Ela tem uma voz muito marcante, muito serena É um jeito muito único de cantar Fusei muito bem o meu peguei E principalmente o meu bloqueio, que eu bloqueei o Lulu Tô amando isso Vai lá, vai lá Isabela, vai lá, vai lá Tá? Bloqueado E ainda hoje, os nossos técnicos vão cantar pra vocês Já, já No final do programa Vem a nossa próxima batalha E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês Daphne e Natasha são duas meninas com vozes muito poderosas e muito diferentes Você foi uma das coisas mais lindas que eu já vi passando por aqui Pensei eu dizer pra você Pra você saber que eu acredito muito em você E é um estilo musical que combina com você Mas ao mesmo tempo com essa voz eu sinto que você pode cantar várias outras coisas Sentir muita segurança na hora de desenvolver técnica Muito obrigada Tô muito feliz de saber que vocês duas vão cantar essa música E cantando essa música que eu conheço super bem A dica que eu vou dar é Respira A música ela é agitada E aí leva você a querer dançar Isso aqui é tudo gasto de energia Pode ser que as notas oscilem E a gente não quer isso A gente já conhece o rostinho de vocês E a gente quer ver vocês em ação em cima do palco E aí leva os músicos brilhantes nas batalhas do The Voice Brasil 2020 Daphine e Natasha que começa a batalha Vou reerguer o meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Voltar mais forte que antigo Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrir Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aposou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar E assim crescer Unhos errados, olhos fechados Eu levanto a mão pro abdito Vem comigo que é do bom de pesadão Oh 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 Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir Vou estar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se apostou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez Tá rara vencer Me levantar e assim crescer Cunhos ferrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bom de pesadão Sou pesadão, pesadão Ô, ô, ô Sou pesadão, pesadão Valeu, meninas Um hino é um hino, né, senhores? Um hino é um hino Um hit é um hit, não tem o que fazer. Que música é essa, Brown? Isso é um dos maiores clássicos que nós podemos ter, sobretudo da textura, ou da tessitura eletrônica. Isa leva essa canção ao mundo e nos leva junto. E traz também ao palco como uma das expressões necessárias de fazer e de dizer que essa noite é assim, é luminosa. Porque vocês acrescentaram coisas também. Isa é essa professora que deixa livre, que deixa voar. Muito lindo. Isa! Oi, querido. Sua decisão. Quem segue no bonde pesadão, dá. Primeiro eu preciso falar que assim, eu tô vivendo um sonho, ver minha música no palco, The Voice, com todas essas lúdicas. A gente também, de cantar pra você ela. Com certeza. Te juro, até passou um filme na minha cabeça. Tô feliz demais por vocês terem me feito viver isso. Então, Jade, cara, muito obrigada. A gente se agradece. Eu vou falar pra você, essa música é muito difícil de ser cantada. Sim. Eu acho também. É muita palavra. É palavra e a melodia dela é difícil. Cara, ela sofrer aí pra chegar na pegada dessa moda aí. Você não brincou não, filha. Pelo amor de Deus. Mas deixaram tão com a cara de vocês, sabe? Criaram melodias, novas saídas, fizeram tantas coisas diferentes. Eu conheço bem essa música, então... Ver o que vocês fizeram foi muito surpreendente. E legal também ver vocês duas cantando música em português, né? Ouvir a voz de vocês, porque eu acho que é diferente, né? Acho que a emissão é diferente, os fonemas são diferentes. E eu acho que a gente só consegue medir a viabilidade de um artista no panorama nacional cantando. Claro que é bacana ter a amplitude de cantar outras línguas e tudo. Mas isso vai ser aplicado aqui, né? Então a gente precisa ver isso que a gente acabou de ver. E o que você acabou de ver foi o reflexo da sua grandeza também, viu? E não é à toa, né? E tem total sentido. Isa está entre os 100 maiores influenciadores da cultura negra. Oxi. E o fato... Mundo. E que orgulho. No mundo. No mundo. E cantando em português, gente. Essa articulação, essa sua potência, isso tudo que você repara pra nós. Isa, você nos educa e isso é uma honra saber. Por isso, estamos aqui. É você e você. O seu espelho. É o espelho do seu grande resultado para toda essa nação. E quando canta em inglês com Timbaland. Afemaria. Todas as línguas, né? Ah, estou toda boba, gente. Obrigada. De verdade. Como é que volta ao raciocínio depois disso? Isa. Quem venceu a batalha? Então, ver vocês duas cantando em português foi muito especial. Como o Lulu falou, a gente está aqui, né? A gente está em casa, está no Brasil. Então a gente tem que ver como é que funciona na nossa língua. E foi lindo, sabe? Daphne, você disse que já tinha costume, né? De cantar essa música. Você estava solta, você estava brincando. Estava se divertindo, trocando com a Natasha. Seu timbre é muito único. Mesmo. Muito obrigada. Ele é muito brilhante, muito expressivo, sabe? Ai, eu sou muito apaixonada pela sua voz. Parabéns pelo que você fez. Obrigada. Natasha, você também é uma grande cantora. Quanta personalidade você tem. Como é bonito ver você encaixando a sua personalidade na voz, interpretando, brincando com as melodias, trazendo novos olhares para uma música que eu estou tão acostumada a ouvir, né? Foi lindo demais ver vocês duas cantando. Dito isso, ficou muito claro que eu não sei o que eu vou fazer. Vamos lá, então. Quem venceu a Batalha, Isa? Muito obrigada a vocês duas. Vocês são duas mulheres incríveis e maravilhosas. Eu aprendi muito com vocês. Me sinto inspirada por vocês. Mas hoje, quem continua no meu time... É você, Natasha. Eu não acredito, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, estou estasiada. Eu acordei estasiada hoje. Toda vez que eu penso que eu vou pisar nesse palco, eu fico muito feliz. Então, assim... Sei lá, eu não estou nem acreditando. Estou muito, muito, muito feliz. Você merece. Obrigada. Parabéns. Natasha, obrigado. A gente se encontra na próxima fase. Parabéns. Obrigada. Você continua no time Isa. Daphne, DJ e cantora de Balneário Camboriú. Daphne, a partir de agora está disponível, está sem time. Obrigado por ter escolhido o The Voice Brasil. Eu que agradeço, gente. Isso aqui é uma oportunidade incrível. Ainda mais no ano que a gente está vivendo. Tem tantos artistas em casa que estão sem perspectiva, que não têm ideia do que vai ser depois dessa pandemia. E estar aqui é... Cara, é um absurdo isso aqui. É um absurdo. Muito, muito sensacional. Obrigada, de verdade. Vai vir. Essa experiência aqui vai ficar marcada na minha vida para sempre, velho. Parabéns, Daphne. Você é uma artista incrível, versátil. Você pode fazer o que você quiser. Parabéns. Obrigada, gente. Nosso carinho para a Daphne. Mais barulho, gente! Nath e Jessica vão dividir Hurt, popularizado pela Cristina Aguilera. Eu e a Jessica gostamos muito da escolha da música. É uma música que é confortável para as duas. E ela tem um significado muito especial para mim. Eu canto ela já há um tempo. Nossa! Como vocês cantam bem! É uma ótima oportunidade para vocês realmente demonstrarem emoção sem perder o controle, né? Lembrem-se, vocês estão em cena, estão cantando, mas vocês estão sendo vistas. Então, entre vocês duas, tem que ter algum acordo, pelo menos cênico. É uma colaboração e uma disputa. É como a vida. E me entreguem tudo que vocês puderem. A mim, para o Brasil inteiro. Que difícil que vai ser isso. Eu já estou vendo. O Lulu elogiou muito a emissão da Nath. O The Voice Brasil trouxe de volta para ela o sonho de cantar. Jessica Salles. Nath e Jessica, que comecem a batalha. 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 E a administração da Nath e Jessica, que comecem a batalha. O yang está acontecendo hoje na live, a gente está protegendo. O quê? O que? O que está acontecendo hoje no dia. So have just one more chance To look into your eyes I see you're looking back Oh, I'm sorry for blaming you For everything I just couldn't do And I'll pay myself If I had just one more day I know I will take you home I'm lost in a missus Since you've been away I'll always take you around Oh, I don't mind To trade it on back I'm sorry for blaming you For everything I just couldn't do And I'll find myself And I'll have myself But I'll have you Team Lux, Team Hermano Santos Michel Teló, o que você achou? Foi doído E doeu Doeu Nossa Senhora Muito, muito, muito bonito Eu vou falar Nath, maneira como você começou essa canção Nossa Senhora Impressionante Porque é difícil A música estava só no piano E você foi precisa nessa entrega Tem uma parte muito alta Realmente é muito difícil chegar naquela nota Eu senti que Opa Mas vamos Você respirou E foi com tudo Rasgou Você tem uma voz encorpada Uma voz que Você alcança o agudo Mas ela ainda Ela está encorpada E a Jessica Impressionante Jessica Porque ela entregou para você A música já estava alta Acho que já estava mais na sua Região confortável para cantar Seus melismas Você tem uma coisa diferente nos melismas Que são muito especiais Um timbre especial Muito bonito Foi uma apresentação A música é muito intensa E vocês entregaram essa intensidade Com maestria Parabéns Obrigado Nuno Quem venceu a batalha Jessica Você tem um melisma muito próprio E ele é muito hispânico Muito ibérico Exato E a Espanha é um dos lugares O canto flamenco Provavelmente não existiria Cheio de melisma Se não fosse o melisma Esse é o fim da frase E você realmente Traz essa veracidade Íbero Lusitana Muçulmana Um pouco na sua voz Parabéns por isso Foi realmente notável E realmente muito Muito compenetrado Da parte de vocês duas A entrega para essa canção Que fala de dor Nath De fato Quando começou a música E você teve A segurança Que você teve Ali de baixo Do PPP Porque era piano 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 Além de ser acompanhado Pelo piano Era tudo muito baixinho Com o grau de ansiedade Que normalmente Nos aflige Num momento como esse Você ter a bravura De domar isso E a sua arte Transparecer É realmente muito especial E quando entrega a música Para a Yesica Mais uma vez A música já vem aberta Mais na sua região E quando repassa a bola Para você Você ataca nessa região Com uma enorme grandeza Realmente na nota mais aguda Teve um pequeno tropeço Que eu acredito Que era mais uma questão De respiração mesmo De ter respirado antes Para poder chegar lá Isa, troca a pilha Por favor Dá corda nele Lulu, quem venceu a batalha Nath ou Yesica Quem venceu a batalha Foi Nath O que me fez decidir Foi essa questão Da precisão E da capacidade De controlar Essa emoção Que ela agora Tem todo o direito De deixar Extravasar Porque Começar uma música Com aquele grau De Maciez É É raro Nath, pode falar Eu queria muito Agradecer meus pais Que me apoiam sempre Agradecer a Yesica Que batalhou comigo Ela é incrível De todos os jeitos E eu muito obrigada Lulu também Por me dar mais uma oportunidade De estar aqui Não me agradeça Porque essa oportunidade Foi ganha pelo seu talento Obrigado Obrigado Nath A Nath trouxe Do alto de 19 anos Dela Uma dimensão De humanidade Até de um pouco De sofrimento No sentido poético Artístico Para a interpretação Que acabou levando Yesica A partir de agora Está disponível Está assistindo Yesica A gente estava contando Então que o The Voice Brasil Trouxe de volta Para você A vontade de cantar O sonho de cantar Então Já tivemos uma função Importante na sua vida Com certeza Com certeza Eu aprendi muito Foi uma experiência Muito enriquecedora Então para mim Assim Eu não tenho nem como Agradecer essa oportunidade O The Voice Realmente abriu portas Dentro de mim Na verdade Porque eu acho Que eu precisava De um sinal Ou então Sei lá Como eu falei Desengavetou um sonho Que estava dentro de mim E agora eu tenho Essa oportunidade De trabalhar com aquilo Que eu realmente amo Então muito obrigada Te agradeço muito Por ter tido a confiança Em mim De passarmos juntos Por essas fases E tenho certeza Que você com esse seu talento E com a sua vontade E com a sua vida Vai ter muita recompensa Com sua arte Mais uma vez Muitíssimo obrigado Obrigada Obrigada Tchau No The Voice Brasil Cada apresentação É um show à parte E por aqui Tem mais uma atração Imperdível A Black Knight No app Americanas É isso aí A Black Knight É para você aproveitar Hoje no app Um monte de ofertas E precinhos incríveis Com gostinho Do que vem por aí Na Black Friday Ou melhor Na Red Friday Americanas Pode apontar a câmera Do seu celular Para o QR Code Aqui da tela Que lá vem oferta boa O fone de ouvido Philips Bluetooth Está em até 11 vezes De R$11,81 E olha só Metade do valor Volta para você Com 50% de cashback A Black Knight Americanas É assim Você aproveita as ofertas E ainda recebe Parte do seu dinheiro De volta Para usar na Red Friday Para curtir tudo isso Baixe o app É levinho E gratuito É com você Tiago Valeu Jennifer Ficou com vontade De aproveitar As ofertas Da Americanas Fazer umas comprinhas Então baixa o aplicativo É só apontar a câmera Do seu celular Para o QR Code Que está na tela E aproveitar A Americanas Nossa competição continua Simone e Teca E comece a batalha A gente quer valer O nosso amor A gente quer valer Nosso suor A gente quer do bom E do melhor A gente quer carinho E atenção A gente quer calor No coração A gente quer suar Mais de prazer A gente quer é ter Muita saúde A gente quer viver A liberdade A gente quer viver Felicidade É A gente não tem cara De panaca A gente não tem jeito De babaca A gente não está Com a bunda exposta Na janela Pra passar mal nela É A gente quer valer Pleno direito A gente quer viver Todo respeito A gente quer viver Numa nação A gente quer é ser Um cidadão A gente quer viver Numa nação É 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 A gente quer valer Nosso suor É É A gente não tem cara De panaca A gente não tem jeito De babaca E a gente não está Com a bunda exposta Na janela Pra passar mal nela É A gente quer viver Pleno direito Todo respeito A gente quer viver Todo respeito A gente quer viver Numa nação E a gente quer é ser Um cidadão É 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 Teca e Simone, time Brown Obrigado, muito obrigado, vocês duas Isa Oi O que dizer desta apresentação Pra ajudar o Carlinhos Brown? Que alegria vocês passaram pra gente Estava aqui assistindo vocês Como vocês se divertiram Cantando essa música Que sinergia bonita Entre vocês duas Bonito ver uma torcendo pra outra Enquanto tava cantando Teca, você É Uma artista muito Completa Posso dizer Sabe Você preencheu o espaço De uma forma linda Você tava solta com a música Muito precisa Na hora de cantar Com as notas certinhas Redondas Você fez uma interpretação Diferente dessa música Sabe Que deixou ela com a sua cara E você foi bem sucedida nisso Você mandou muito bem Viu? Obrigada Simone, que alegria contagiante Que energia boa você tem Que coisa boa ver você Vindo aqui na beira E cantando essa música Com tanta vontade Com tanta verdade Deu pra acreditar E confiar em tudo Que você tava cantando Além de ter uma voz Muito linda Muito especial Um time diferente Lindo Antônio Carlos Quem venceu essa batalha? Estamos diante de duas grandes vozes Teca tem uma experiência enorme Uma voz muito bem colocada Assim Com essa experiência de que Verdadeiramente Sabe conduzir o seu destino De que está apropriada Para um canto Para percutir E comunicar Isso você fez Com segurança Com beleza Sendo cúmplice Se olhando Simone Vem com a cancha também Do baile E com esse desejo De dizer mais E ela usou no texto De Gonzaguinha Todo o poder Dessa comunicação E dessa necessidade A gente não tem cara De babaca E não temos A gente tem a voz A gente tem a potência E pra dizer Que tudo é possível E assim é O dia de hoje Vê-las cantar Estou encantado E muito agradecido Por a oportunidade De ter as duas No time Brown Quem venceu a batalha Brown Simone Uau O UFC está a ver Vem com a posição Não temos tempo Simônio Muito obrigada A todos Teca Muito obrigada Pelo jogo Pela parceria Viu? E agora a amizade Isso E é muito abraçar Mas sinta-se muito abraçada E Brown Muito obrigada Você mudou uma vida Muito obrigada Acho que vocês É que mudam vidas aqui Muito obrigada A Teca fica sem time A partir de agora Seu trabalho com a música Vai muito além Desse programa Muito além dessa competição Você leva a música Para quem está precisando Então acho que a gente tem Mais é que te agradecer De ter vindo aqui Contar a sua história Para a gente Cantar para a gente Obrigado Viu Teca Foi um prazer Conhecer você Obrigado É maravilhoso Para mim estar aqui Com vocês Que eu sempre admirei Brown Obrigada Vocês todos E eu quero mandar um beijo E eu quero mandar um beijo lá para casa Para os meus idosos que eu canto nos hospitais Para todo mundo que já me ouviu Espero que a gente continue Se vendo e cantando Caminhando e cantando sempre Todos nós Muito obrigado Obrigado pela cura Obrigado Obrigado Agora você a Teca Do The Voice Brasil Obrigado Isso Temos uma super novidade Para vocês aí de casa Nesta nona temporada A Jennifer vai contar para vocês Fala aí Jennifer Oi Thiago A C&A é o camarim oficial Do The Voice Brasil A marca que tem roupas Que são a minha E a sua cara Afinal A C&A é muito on Muito eu Não é à toa Que eu vou vestir C&A Pelo resto da temporada São looks novos A cada 15 dias Com 90 dias para trocas Consultores de moda Prontos para te ajudar E um app Cheio de looks Para você arrasar Com prate grátis E você pode ter Seu próprio camarim Em casa No seu bolso Disponível 24 horas por dia É só baixar o app da C&A No QR Code Aqui na tela Que você vai encontrar Looks e promoções Exclusivas Para você arrasar Em qualquer palco Fiquei sabendo Que tem cupom de desconto Thiago Fala pra gente É isso mesmo C&A é o camarim Oficial do The Voice Brasil E se você quiser Que a C&A Seja o seu camarim Oficial aí na sua casa Primeiro de tudo Baixe o aplicativo O QR Code Tá na tela É só apontar a câmera Divirta-se A escolha da música A escolha da música Foi uma surpresa E ao mesmo tempo Foi muito especial Porque o Amo Billy Ayrish É uma cantora Que exige muito controle Em suas músicas Muito legal Nossa Que lindo Ana Você tem um timbre Muito especial A parte grave Tem esse sussurrinho Que é gostoso De ouvir Você manda muito bem No falsete Sabe Fica toda a música Gostosa de ouvir Douglas, bora cantar Para o pai Eu achei a escolha Da música Sensacional Apesar de eu não Conhecer essa música Então foi um desafio Para mim Ter que ouvi-la E colocar a minha personalidade Se eu não conhecia A música Ouviu muito Para chegar nesse nível De entrega De sentimento A brincadeira Dos melismas A cantada lá em cima Depois o falsete E vocês dois Vão Nossa senhora Vamos tirar Uma outra Ana e Douglas Que comecem a batalha But you'll never go away Ever go away So I guess I gotta stay now Oh I hope someday I'll make it out of it Even if it takes all night Or a hundred years Need a place to hide But I can't find one near Wanna feel alive outside I can't find my feet Isn't it lonely all alone I've made a place I'm made of stone Tell me to pieces, skin and bone Hello, welcome home Walking out of town Looking for a better place Something's on my mind Always in my headspace But I know something I'll make it out of fear Even if things takes all night Or a hundred years Need a place to hide But I can't find one near Wanna feel alive outside I can't find my fear I can't find my fear I can't find my fear I love me all alone I'm in a glass, mind, mind or stone Send me the pieces, skin and bone Hello, welcome home I'm in a glass Oh, yeah Douglasiana Rapaz Foi bom esse negócio, hein? Aonde isso é uma batalha? Foi bom Muito obrigado Foi bom isso aí Teve bom Eu tô até com dor de cabeça Rapaz Meu Deus A Isa veio até pra frente na cadeira assim Começou a olhar Eu tô aqui já aqui O que está acontecendo Ah, rapaz Nossa O que você achou? Que coisa mais bonita de ver, gente Como vocês foram cirúrgicos e precisos nessa apresentação Eu diria hipnóticos Demais Não dava pra tirar o olho de vocês, assim Tudo de muito bom gosto É, que vocês cantam pra caramba, todo mundo já sabe Mas é muito bonito ver uma evolução já das audições pra cá Tô animada aqui, hein, Teloar? Fala o negócio aqui Não, está sozinha Brown, o que você achou da apresentação? Uma coisa assim De cair o queixo Então o que acontece? Ana, ela é de bebedouro Isso, agora eu tô curioso Quem é de bebedouro só pode degustar bem as palavras Então vai ter facilidade, né, pra escorrer bem os falsetes Pra encontrar dentro da sua própria etnia Uma forma de revelar-se como tradição Foi o que você fez Obrigada, meu E não fica diferente quando Douglas, que trouxe Nio Com uma qualidade de canto Porque ele já está fincado em uma tradição De um dos melhores álbuns da história do R&B E hoje ele demonstra quando pega uma música pra cantar a dois De que é um cara muito preparado Isso é o The Voice Brasil A gente fica num encanto enorme Teló, e que escolha? Eu tô arrepiado até agora, cara Tamo junto Que canto de vocês dois Parabéns, viu? Teló, sua decisão Quem venceu essa batalha? Olha, primeiro eu quero dizer Do orgulho que eu tenho de ver Todo mundo aplaudir de pé No ensaio eu falei Meu Deus do céu Vai ser sensacional E realmente foi muito bonito Ana, você vem com o seu timbre Que é suave, que é gostoso Com uma afinação que é impecável A turma falou dos seus melismas E é realmente, você tem algo diferente nos melismas Você veio cantando uma música celta Você já veio chamando a atenção de um jeito totalmente diferente E cresceu aqui de uma maneira surpreendente Muito, foi lindo te ver cantar E Douglas, não conhecia a música, né? E já no ensaio ele mostrou que ia abraçar a canção com todas as forças É um cara que canta muito bem Que já passou e passa por todos os estilos com muita facilidade Vocês fizeram uma batalha histórica Eu tenho certeza disso, tá? Obrigado, senhor Que honra Telózinho Douglas e Ana Quem venceu essa batalha? Eu confio muito em vocês dois Eu fiquei muito feliz em virar a cadeira pra vocês E ter vocês no meu time Sou muito fã de vocês dois Eu vou escolher uma pessoa que eu acredito que eu Que eu vou conseguir ajudar mais Durante esse percurso E que eu confio muito nessa trajetória Que é o Douglas Parabéns, Doug Você segue no time Teló Muito obrigado Foi uma honra Eu ter dividido esse palco com você A gente sabe o quanto foi incrível Quando a gente soube que a gente ia cantar junto E isso pra mim não é uma batalha Não foi uma batalha Foi um dueto Algo que mexeu muito com o meu coração Sempre fui um grande fã da sua voz Tô muito honrado Muito feliz de ter cantado com você Obrigada Obrigado Teló Pela oportunidade de a gente continuar junto Obrigado a todos vocês Que disseram coisas incríveis pra mim Eu guardo cada palavra com muito carinho Tô muito, muito feliz Espero te dar muito orgulho Opa, vamos ver o companheiro Muito obrigado Obrigado, Doug A gente se vê em breve, tá bom? Tá bom, Douglas? Ana, obrigado por ter participado do The Voice Brasil E com isso a Ana tá pega Pegaram já em dois Três Tá bloqueada Tá bloqueada Demorou, Isa Eu não demorei, a pessoa foi muito rápida Você avisou Como que eu avisei? Você falou lá, ó, tô empolgada aqui Não sei o que Mas era eu e todo mundo, Thiago Deixou a bola rolar ali na frente dos caras Eles pegaram A Isa tava assim, ó Ela tava assim, ó E não deu nem tempo, deu pra eu falar Eu ia falar a Ana e tá des... Não deu, não deu tempo de falar Você já foi bloqueada Nossa, mas eu tô revoltada Tem a lei do retorno Tem a lei do retorno Que não converte, tem essas coisas Vamos ver Ana A sua esquerda Carlinhos Brown Sua direita Lulo Santos Sua decisão agora Primeiramente Eu quero agradecer a Deus Pela oportunidade de estar aqui E segundo Pelo Teló Por ter cuidado de mim Com todo carinho Com todo amor Do universo É uma pessoa incrível Muito obrigada Teló Por tudo Eu é que agradeço Por você fazer parte Vai sempre fazer parte do meu time E a gente vai continuar torcendo por você aqui sempre Porque você merece muito Muito mesmo Obrigada mesmo, mesmo Eu vou Na pessoa que Entendeu O meu canto Desde o início Lulu Você é muito bem-vinda Você reforça o time Sobretudo você reforça o programa Vai ser lindo a gente ter a oportunidade de ver você fazendo sua mágica Que é o que você faz Muito obrigada Obrigada, Lulu Por favor Obrigada, Carlinhos Muito obrigada Mesmo Não se esqueça que a gente tem um The Voice Mas Se eu chegar lá e você vier novamente Porque pode vir Eu vou te querer de novo Falta um pouquinho ainda Falta um pouquinho, bastante Mas quem sabe Uns 40, menina Eu vou estar lá Chego Juntos Juntos Brigando A gente vai dizer que é minha É minha Você é minha Ana, parabéns Obrigada, Thiago Você continua com a gente Muito obrigada Obrigada, gente Parabéns Ana Lulu levou Foi muito legal Esse peguei Eu fico muito feliz Que daí os meus dois candidatos Meus dois artistas Continuam na competição Isso é maravilhoso Mas isso é um absurdo Eu senti na hora Quando a pintora um bloqueio Eu senti Isa, eu te juro por Deus Eu olhei e você estava assim Eu falei Não, ela vai me bloquear Eu ia Pois é Pronto E depois do intervalo Mais The Voice Brasil Até já The Voice Brasil Yes, yes Oh, oh, oh Oh, oh, oh The Voice Brasil E para encerrar a nossa primeira noite de batalhas com vocês, os nossos técnicos E a gente se encontra na próxima terça, boa noite Aplausos 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 Música 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 Vem comigo! Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Música